Se atentamente ouvir a Deus, me espantar bem nos céus, por merecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu morrerei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a banda dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei, meu amado, bendito serei. Onde eu passar, onde eu vou estar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os nomes amendeceram, Onde eu passar, eu morrerei até as dimensões Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a tua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Onde eu confetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Onde eu passar Onde eu voltar Abençoado será Quando eu obedecer a tua voz Bendito serei na terra Bendito serei Onde eu passar 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 Onde eu tocar a Deus do ar Bendito serei no campo Bendito serei Onde eu passar Onde eu passar Bendito serei o campo, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei o campo, bendito serei, por onde eu dumbo vivo, amém?